E aí, querido meu BelezoName, vamos entrar aqui no Black Mythil Kong, como vocês estão? Vamos entrar aqui na área secreta que eu não explorei, tá? Eu terminei o jogo, gravei até o último chefe e não explorei aqui. Mas vamos embora, mano, vamos fazer essa área aqui, ali provavelmente é um chefe, tá? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais aí, galera. Muito obrigado e vamos pra lá. Vamos ver o que temos aqui. Provavelmente vai ser mais um bônus de pedra aqui, né, mano? Ah, certeza. Soltei tudo já. Meu Deus, tô pegando fogo, bicho. Meu Deus, vou morrer. Meu Deus, tem muita gente aqui, velho. Meu Deus, tô pegando fogo, bicho. ... Nós vamos alcanç проект, ok, tá? O quêTO, deixa eu ver. Belezovo, eu susso. O quê? Eu acho melhor que ele vai olhar isso. Boa Boa, mano Engraçamos Aí, conseguimos Os bichos chatos do lado, hein, mano Beleza, mano Engraçamos ele aqui Opa, guarda do assalto Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito, galera E compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos Que ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu e até mais